O projeto UAGA é um projeto de extensão da Escola de Veterinária da UFMG, ou seja, ele é um projeto que extra muros da UFMG e o principal objetivo dele é a gente dialogar com a população, aspectos relativos ao relacionamento que ele tem com os seus animais de companhia. Ele faz isso estudando, pesquisando as relações do homem com os animais, identificando dificuldades nessa relação e, obviamente, montando estratégias que tenham como objetivo final melhorar esse tipo de relação. Por exemplo, o ensino do que seja a guarda responsável dos animais, o que seja a responsabilidade advinda do cidadão ter um animal de estimação em casa, no caso, a guarda responsável, para que elas, entendendo essa problemática, possam viver de uma forma mais harmônica com esses animais. Para expandir as ações do projeto UAGA, a Escola de Veterinária agora possui um centro cirúrgico móvel. Além do trabalho de conscientização dos tutores, o objetivo é ampliar as caçações de cães e gatos a custo zero para comunidades carentes. Já existe uma demanda muito grande já, a gente tem aqui as aulas práticas integradas de cães, que são realizadas em todo o estado de Minas Gerais e municípios mais distantes. Em todo município que a gente vai, existe a expectativa de que a gente leve o ônibus também para realizar não só procedimentos cirúrgicos e assistência às fazendas, mas também uma assistência aos animais de companhia. E agora, com o ônibus, a gente completou um ciclo porque a gente realizava cirurgias em um ambiente adaptado, cirúrgico, mas adaptado. Agora nós estamos realizando os procedimentos cirúrgicos em um ambiente mais modernamente equipado para a cirurgia. A aquisição do ônibus é muito importante porque ela consolida o nosso projeto, ou seja, ela dá garantia de que esse projeto vai continuar por muito tempo também. E uma coisa importante também é a possibilidade de a gente vir agindo só na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, a partir de agora, a gente pode alcançar municípios mais distantes.